O filme Irras del Fuego tem a última cena, são todas delas, né? É maior spoiler isso, mas foda-se. Tem uma casa gigante e aí eles fazem um plano sequência, assim, ó. Várias pessoas transando no lugar da casa, nos cômodos diferentes. E aí a câmera vai passando, então eu acho que é assim. Se eu não me engano, a cena inteira é plano sequência. Muito maneiro. É muito legal, velho, assistam. Mas olha que louco, eu já tentei várias vezes procurar pra assistir na internet. Não consegui, só assisti lá, no cinema. É, não tem pra baixar, sim. Eu não sei, se vocês assistirem, vocês me mandem, porque eu já tentei comprar. É americano, é argentino, é argentino. Aí não tem, assim, Pornhub, etc, essas coisas, né? É, porque é um filme, né? É um filme mesmo. Longo, né? Você tem que baixar. É, você tem que ir na... E o pior é que eu fui no site da produtora e não achei, velho. Quem achar aí, galera, se vocês acharem, manda o link. Manda aí, ó. Eu vou aproveitar aqui e fazer uma pergunta do chat. Pode ser? Claro. Claro. É, o Gabriel mandou... Gabriel Alves Barros. Opa! Opa, opa, opa! Tô vendo que você tá curtindo esse vídeo, hein? Se você é novo aqui, já se inscreve no canal, ativa as notificações e clica no like. Agora, se quiser ajudar mesmo a gente, manda aquele pix, ou se não, clica no botão de valeu. E se quiser apoiar, mas não tem grana, compartilha com a galera. Agora, bora pro vídeo! Sim, bora! Ele perguntou assim, ó. Como foi a experiência do universo paralelo? Se você curte a cultura trance no geral. Opa, caro! Amo muito. Amo muito esse universo aí, tanto que no final do ano a gente vai se mudar pra aldeia do outro mundo, que é um lugar que rola muitas festas aqui em São Paulo. É uma aldeia comunitária e tal, e aí todo mês rola alguma coisa lá. Claro que antes da pandemia. Mas, meu, a gente super frequenta e tal. O UP, mano, maravilhoso. Assim, é uma festa, é um festival mais convencionalzão, assim, né? Virou bastante comercial, né? O universo paralelo. Tá na Bahia? É. Pra atingir a praia. Eu fui uma vez, assim. E claro que, tipo, mano, a experiência foi... Cara, é internacional esse bagulho. Tem pessoas que vêm de todos os lugares do mundo pra vir pra UP. Uma outra cultura tá vindo lá pro UP, sabe? A galera da rave e tal. E já não é um lugar pra mim, assim. Tem outros festivais aqui no Brasil que são mais legais ainda do que UP. Gosto muito. Mas você vai morar lá, que você falou? Vou morar na... Mas é que São Paulo, na verdade, não é na UP. É na aldeia do Outro Mundo que fala. O nome, né, que fala. Lá rola, tipo, mano, muitos festivais de trens. Mas, assim, é uma comunidade que você vai morar? É, tem uma comunidade... Que eles têm uma política de vida, é ecológica. Mas não é um culto desses, não, né? Não, não é culto. Cuidado. Você vai manter a casa de São Paulo? Não, a gente... Na verdade, a gente tem um cantinho que não vai ser onde a gente tá morando agora. Porque, né, vai ser um espacinho, assim, uma sala. A gente vai montar um estúdiozinho lá também. E aí, quando a gente tiver que trampar aqui, a gente vem, dorme lá e volta. Mas isso vai ser só pro final do ano. A gente tem que reformar ainda e blá, blá, blá. Corte de dois. Cortes de todos os tipos. Selecionados por duas mentes insanas. Curtam, compartilhem. Comentem. E chega mais! Vai, pô!